Estou muito feliz, espero um sonho realizado de criança, e espero que seja uma linda temporada. Fico muito contento com isso e agradecer por tudo que estão fazendo por mim, minha família e tudo. Isso está mudando a minha vida. Só agradecer e agora vou trabalhar para dar o retorno a eles. O meu novo objetivo é cada vez render mais para o grupo, para o time, e que esse ano a gente vou trabalhar forte junto com o grupo e com todo mundo para não cair como brigamos, e sim brigar na parte de cima da tabela. Obrigado.